Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais um vídeo e hoje o vídeo vai ser fazendo luzes em casa. Vou estar fazendo luzes em casa no cabelo do meu filho e vou estar mostrando aqui o passo a passo, tá certo? Então, bora lá? Então, meus amores, vou começando aqui passando a máquina 2 nas laterais do cabelo do meu filho e a parte de cima eu não vou cortar porque ele quer deixar crescer, né? Ele tá um rapazinho e eu já pelejei pra ele cortar, mas ele não quer, ele quer deixar crescer, né? Então, depois eu dou uma arrumadinha na parte de cima do cabelo dele, né? Quando der uma crescidinha mais, aí eu dou uma arrumadinha. Mas, por enquanto, eu vou passar a máquina 2 só nessa partezinha aí pra o acabamento ficar mais bonito do cabelinho dele, né? E pra fazer também um pouquinho da vontade dele que ele gosta do cabelinho dele assim, tá, meninas? Em seguida, eu vou estar pinteando bem, né? Pra desatar todos os nozinhos do cabelo dele e pra facilitar na hora de puxar as luzes, né? Vou estar colocando uma touca de silicone que foi a que eu usei pra fazer as mexas no meu cabelo, tá, meninas? Então, a touquinha é essa daí e eu vou estar colocando no cabelinho dele, já pintei o cabelinho dele todo pra trás... E vou colocar essa touca no cabelinho dele. Não vou apertar muito pra não machucar, né, o queixinho dele. Vou estar colocando e vou estar puxando, né, os fiozinhos fininhos. Vou estar puxando os fiozinhos bem fininhos com a agulha de crochê. Vou estar puxando aí com bastante paciência, né? O bom é de fazer luz no cabelo masculino é porque o cabelo é pequeno e é menos cabelo do que cabelo feminino, né? Então, eu acho mais vantagem por causa disso, né? Então, meus amores, a gente vai puxando com bastante paciência, né, pra não machucar ele. E eu gosto de puxar todos os fiozinhos da touca, porém, eu puxo mexinhas finas, né, pra ficar mais delicado o acabamento. Quando a gente puxa mais grossa, ela fica um pouco mais marcada, mas ele gosta que fique assim, mais delicado. Então, eu vou estar puxando os fiozinhos mais finos, né, pra ficar um acabamento melhor das mexinhas dele, no caso, nas luzes, né, meninas? Ele é bem paciente e deixou eu estar puxando os fiozinhos no cabelo dele sem reclamar, né, tudo direitinho. Ele gosta muito, né, de fazer luzes. Então, eu vou estar puxando aí todos os fiozinhos, né, todos da touca e vou dar uma penteadazinha pra desembarassar e pra que fique tudo certinho, pra que não fique nenhuma mancha no cabelinho dele na hora de passar a misturinha. Vou estar passando, né, fazendo a misturinha, usando o pó descolorante, dá de usar profissional ré, platine, precision master, pó descolorante capilar. Ele é um pó branco, sem cheiro, a ação dele é rápida e suave, ele é anti-amarelamento e tem um alto poder de clareamento. Ele clareia até nove tons, ele é um uso profissional. Então, vou estar utilizando uma colher e meia do pozinho descolorante, fecho bem o pacotinho, né, pra armazenar direitinho. E vou estar utilizando também, meninas, a Oxis da mesma marca, né, a Oxis da mesma marca, que é da Dilsa, é maravilhoso, esse kitzinho é maravilhoso. E vou estar utilizando dele duas colheres e meia, como eu usei uma e meia de pó descolorante, eu vou estar utilizando uma e meia, vou estar utilizando colher, porque eu não tenho medidor. Então, como eu não tenho medidor, eu vou estar utilizando, a gente utiliza o que tem, né, então, eu tô utilizando aqui a colherzinha de plástico, né, pra não interferir no resultado. E vou misturar bem, ele fica, é um cremezinho, ele não fica mole e não fica duro, ele fica tipo uma pastazinha e é super facilzinho de passar no cabelo. A ação dele é muito rápida, esse pó descolorante é muito maravilhoso, ele não estraga o cabelo, ele não estraga as mãos, eu estava sem luva, porque não tinha onde comprar a luva, né, fica um pouco distante as farmácias, supermercados daqui de onde eu moro, que vendem luva, né, então não tinha. Então, fui passando sem luva mesmo, né, mexi também só com o pincel, mas aí eu também passei a mão no final. Olha só como já tá clareando, né, o cabelo dele já está abrindo o tom. Então, foi esse tomzinho aqui que abriu após 30 minutos, tá um amarelinho bem clarinho, vou lavar e vou tonalizar, vou tirar da touca, vou tirar ele da touca e vou tonalizar aqui junto com vocês, tá certo? E foi assim que ficou, meninas, agora eu vou tonalizar, tá? Eu vou tonalizar e vou tá utilizando, né, essa tinta aqui da Coriton, o 12.891, né, é o Loro Super Pérola da Coriton. Vou estar utilizando só um pouquinho dessa tinta, porque foi essa tinta que eu usei no meu cabelo, quando eu fui tonalizar o meu cabelo. Então, vou tá utilizando, e sobrou um pouco, né, então vou tá utilizando só um pouco, não vou utilizar o restante da bisnarga toda, só um pouco dela. E vou tá utilizando também, meninas, a Ox de 10 volumes, também um pouco da Ox de 10 volumes, não vou tá utilizando a de 30, que vem na caixinha, porque eu não quero abertura, só quero fixação da cor. Então, vou tá utilizando um pouco da Ox de 10 volumes, e também vou acrescentar uma colher, apenas uma colherzinha dessa minha máscara, né, vou tá testando essa máscara no cabelo dele, nessa misturinha, né. Vou tá utilizando uma colherzinha dessa máscara branca, e vou misturar bem. Vou misturar bem, fazer essa misturinha, e vou passar no cabelo dele. Mistura bem, tá, pra tirar todas aquelas pelotinhas que tem, quando a gente guardar a tinta, que vai utilizar, ficam as pelotinhas, então você tem que misturar bem, pra ficar bem cremoso, tá vendo como ficou bem cremosinho? Agora, eu vou tá dividindo o cabelo dele, em mechas, e vou tá passando essa misturinha, né, com essa tinta. Primeiro, eu vou passando, em todas as mexinhas, depois eu vou dar uma penteadazinha com o pente, né, pra certificar que essa misturinha foi passada por todos os fios, e em seguida vou tá enluvando. Vou separar as mexinhas no cabelo dele, vou tá enluvando, e vou deixar agir, meninas, assim, na faixa de 10 a 15 minutos, é tudo questão de olhômetro, sabe, não tem tempo específico, mas pra fixação ficar boa, tem que ser acima de 10 minutos. Então, eu vou tá dando essa penteada, e vou tá enluvando bem o cabelo dele, até eu ver que ficou num tonzinho que ele gosta, porque na verdade ele gosta de um tonzinho mais manteiguinha, né, então eu vou deixando no tonzinho que ele gosta. Ele não gosta, assim, do cabelo tão platinado, tão perolado, ele gosta mais num tonzinho de manteiga, já eu não, eu já gosto do cabelo um pouco mais claro. Então, vou enluvando bem, né, enluvando pra certificar que está em todo o cabelo, a misturinha, né, então é isso, meninas. Então, meus amores, esse é o resultado aqui das luzes feitas em casa, eu que faço as luzes dos meus filhos, ele gosta desse tonzinho mais manteiguinha, mais amarelinho, tá? Então, foi esse aqui o resultado, eu escovei o cabelo dele e pranchei, pranchei o cabelo dele, e esse aqui é o resultado, né, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, espero que vocês tenham gostado, né, utilizando aquela tinta da Coriton, o 12.891, né, que é o loiro pérola, e utilizando também, né, os produtinhos da Dilsar, que é o pós-colorante e a água oxigenada, que ele é bem cremoso, não usei luvas, como vocês vão ver aqui no vídeo, porque não tinha luvas e não tinha onde comprar, né, fica longe pra mim comprar as luvas, então, não utilizei luva, não estourou minhas mãos, estão aqui minhas mãos inteiras, impecáveis, e olha só o tom que ficou, como ficou lindo, ele tá deixando o cabelinho dele crescer, né, que tá um rapazinho, tá deixando crescer. Então, se vocês gostaram desse vídeo, já vai se inscrevendo aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os meus vídeos aqui, tá, meninas? Comenta muito aqui embaixo e me fala o que vocês acharam aqui desse cabelo, tá? Cheirinho, fiquem todos com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau!